O Tiago Galhardo pode deixar o Inter no final do ano, mas não para atuar no Brasil, e para atuar nos Estados Unidos da América, porque Miguel Ângel Ramírez quer Tiago Galhardo no Charlotte FC. O seu novo clube, que vai iniciar o processo de atividades em 2022, será comandado por Miguel Ângel Ramírez e Tiago Galhardo é um dos nomes sugeridos pelo treinador. E quer levar outro jogador do Inter também, Zé Gabriel. Seu Ramírez, se o Galhardo seguir jogando o que ele está jogando, isso é nada. No final do ano, se ele for para o time do Ramírez lá nos Estados Unidos, a torcida do Inter vai erguer uma estátua para o Ramírez. Vá? Que é o futebol. A melhor providência do... a melhor atuação do Ramírez como técnico do Inter, né? Dois milhões de dólares o valor do Galhardo, 80% é do Inter e 20% são do Ceará. Ainda vai ganhar um dinheirinho internacional. É, é. O Galhardo, ele virou o fio, né? A gente falou já várias vezes aqui, mas o Galhardo virou o fio. Que coisa é isso, né? Porque quando o Galhardo chegou aqui, ele chegou como um jogador médio, né? Sim, não um centroavante, inclusive, né? Pois é. E foi daqui a pouco despontando, recebeu aquelas oportunidades do Codê para ser o parceiro do Guerreiro. Deu certo, o Guerreiro se machucou, ele foi jogar mais adiantado como centroavante, deu resposta, chegou até a seleção brasileira, foi lá em cima e depois veio para o ostracismo. Que história é essa, hein? Mas a carreira do Galhardo foi sempre uma carreira média, né? Ela nunca foi daquele nível que ele alcançou, Diogo, no Internacional. Não, não. E olha a brincadeira aqui que o torcedor faz no nosso chat. Fernando Horbach, onde eu mando uma ajuda para o Charlotte Passupix. Viu? Falei. Como é que é o nome dele? O Fernando Horbach. Se for para o time do Ramírez, o Fernando vai pedir uma estátua para o Ramírez. E um outro superchat com ele. O que é bom, nesse caso, é que o Inter quer liberar o Galhardo no final da temporada. O Corinthians tentou duas vezes e não conseguiu. E agora o Charlotte parece uma opção. O Inter nega que tenha sido procurado pelo Charlotte e o empresário dele também, né? Do Galhardo. Mas o fato é que Miguel Ângel Ramírez e Thiago Galhardo têm uma ótima relação, né? São... fizeram uma boa... criaram uma boa relação aqui em Porto Alegre. São amigos, se falam. E existe, sim, essa possibilidade. Com o Zé Gabriel mesmo, o próprio Miguel Ângel Ramírez também já manteve contato para levar o zagueiro no final da temporada aí para os Estados Unidos.